O autoaperfeiçoamento na filosofia maçonica, é um dos princípios centrais da maçonaria e representa um aspecto fundamental da jornada maçonica. O autoaperfeiçoamento na maçonaria envolve a busca contínua de crescimento pessoal, moral e espiritual. Aqui estão alguns aspectos importantes desse conceito. 1. Busca pela perfeição moral, na maçonaria, acredita-se que os maçons estão em busca da pedra bruta, que representa o ser humano em seu estado original e imperfeito. O objetivo é esculpir essa pedra bruta por meio da reflexão, estudo e prática dos valores maçonicos para alcançar a pedra polida ou a perfeição moral. 2. Aprendizado contínuo, os maçons são incentivados a buscar o conhecimento constantemente. Isso pode envolver o estudo dos ensinamentos maçonicos, bem como a exploração de outras áreas do conhecimento que contribuam para o crescimento intelectual e espiritual. 3. Reflexão e autoexame, a maçonaria promove a introspecção e o autoexame. Os maçons são incentivados a refletir sobre suas ações, motivações e valores, identificando áreas em que podem melhorar como indivíduos. 4. Desenvolvimento moral e ético, a ética desempenha um papel fundamental na filosofia maçonica. Os maçons são estados a agir de acordo com altos padrões éticos, mostrando respeito pelos outros, honradez e integridade em todas as áreas de suas vidas. 5. Comunicação e troca de ideias, a maçonaria é uma sociedade fraternal que incentiva a comunicação aberta e a troca de ideias entre seus membros. Essa troca de ideias é vista como uma maneira de promover o autoaperfeiçoamento, uma vez que os maçons podem aprender uns com os outros. 6. Desenvolvimento espiritual, embora a maçonaria não seja uma religião, muitos maçons veem sua jornada como uma busca espiritual. O autoaperfeiçoamento também pode envolver a exploração de questões espirituais e o desenvolvimento de uma compreensão mais profunda de sua própria espiritualidade. 7. Serviço à comunidade, muitas lojas maçonicas estão envolvidas em atividades filantrópicas e de serviço à comunidade. Isso não apenas reflete o compromisso com o bem comum, mas também oferece oportunidades para o autoaperfeiçoamento por meio do serviço aos outros. O autoaperfeiçoamento na maçonaria é uma jornada contínua e pessoal. Cada maçom define suas metas de desenvolvimento pessoal e trabalha para alcançá-las ao longo de sua vida maçonica. Essa busca pelo aprimoramento constante é um dos aspectos mais valorizados e enriquecedores da filosofia maçonica. Gostou? Siga o canal e deixe seu like. Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Obrigado! Gostou?